É aí no estádio de Hidrolândia o jogo do Sub-10 e começa o jogo O Madureira de vermelho precisa vencer para classificar e o Federal de azul Jogão de bola E quem marca é o Madureira e a torcida vai ao desespero Depois dessa falta e de novo o Madureira marca Veja que belo gol E a torcida vai à loucura É, e neste pênalti só o juiz viu o pênalti e dá E o Federal desconta Madureira 2, Federal 1 E não demora muito Veja que belo gol O Madureira marca de novo para fechar a fatura E o Madureira amplia, veja que belo gol E ficou assim, Madureira 4, Federal 1 Saímos desacreditados, perdendo de 1 a 0 Mas hoje ganhamos de 4 a 1 Conseguimos a classificação para a próxima fase E a graça do bom Deus consegui fazer dois gols para ajudar na vitória do meu time E amanhã é semifinal e podemos amanhã entrar com o mesmo tiro que entramos hoje e ir para a final e depois ser campeão E aí